Oi lindonas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma rotina do nosso projeto Rapunzel e antes de começar a nossa rotina, eu quero mostrar para vocês os produtos que eu vou estar utilizando na rotina porque são produtos novos que eu estou testando aí há pouco tempo e eu estou simplesmente apaixonada que é a linha da gota dourada a cabelos com escova, que é uma linha própria para cabelos alisado, cabelo com química é uma linha praticamente aí 100% liberada, só o shampoo que é baixo pu, mas ele é sem petrolato, sal, parabeno, silicone agora o restante da linha é totalmente liberada e essa linha vem com o shampoo, o condicionador deixa eu chegar mais perto para vocês verem tem o condicionador, a máscara que eu simplesmente amo, o creme de pentear e o tônico que eu já usei na rotina passada com vocês e esse kit eu comprei no Mercado Livre, eu paguei 70 reais no kit, assim eu achei super em conta porque é uma linha completa, com 5 produtos, o restante é totalmente liberado, a máscara, o creme de pentear o condicionador é totalmente liberado, só o shampoo que contém sulfato, então ele é baixo pu, mas eu simplesmente amei essa linha é uma linha incrível, que ela contém mel e óleo de coco na composição, ela ajuda no fortalecimento, antifriz, antiquebra então é uma linha rica em vitaminas, que ajuda a fortalecer os fios, então nesse projeto é tudo que queremos um cabelo mais forte, resistente, um cabelo nutrido, hidratado eu vou começar aplicando o tônico, tá, na raiz ele pede pra deixar no mínimo 15 minutos e no máximo 12 horas eu vou deixar agindo por umas 2 horas, 2 horas e pouquinho, tá geralmente eu gosto de usar os tônicos à noite e aí eu lavo no dia seguinte, só que eu não tô conseguindo gravar pra vocês, né aplicando o tônico, então agora eu estou utilizando sempre na parte da manhã, aí eu deixo ele agindo e aí depois de 2 horas, 2 horas e pouquinho, eu lavo olha como que está o meu cabelo ele tá assim, bem pesadinho porque ontem à noite eu passei óleo de coco aqui nas pontinhas que é pra fazer aquela hidratação ainda mais eu passei um pouquinho de óleo de coco fiz um coque e aí eu dormi com ele e agora eu vou fazer a lavagem vou dar uma penteada nele porque eu ainda não penteei pra poder passar o tônico e eu vou passar o molinho também no comprimento e agora eu vou vir com o tônico e vou aplicar na raiz, tá primeiro eu vou aplicar depois eu vou fazer uma massagem gente, o meu cabelo ele está crescendo super rápido eu estou amando o desenvolvimento dele ele está crescendo super bem não vejo a hora dele chegar lá no bumbum porque a minha meta é essa que é um cabelo bem grande, sabe? quero que ele chegue lá no bumbum e ele está crescendo super rápido estou gostando bastante as quedas diminuíram bastante como eu estou usando os tônicos, os óleos a queda diminuiu bastante estou sentindo ele bem mais forte e agora eu vou fazer uma massagem aqui eu já venho aplicando um óleo nas pontas e pra aplicar no comprimento eu vou utilizar esse óleo aqui que é um blend de óleos, tá? ele contém o óleo rosa mosqueta contém também o óleo de ris no óleo de coco e eu comprei ele na farmácia ele é um óleo incrível gente, que hidrata super bem os fios é um óleo fácil a aplicação e fácil de retirar também não é aquele óleo pegajoso, sabe? que gruda no cabelo como eu estou fazendo a aplicação do Enê eu voltei com o Enê então eu estou caprichando nas umectações que é pra ajudar a tratar desse cabelo e evitar que ele resseque o comprimento eu gosto de fazer a umectação aplicar um óleo no cabelo uma rotina sim e uma rotina não então a rotina passada eu apliquei um pré-xampu nessa eu aplico um óleo na próxima eu aplico um pré-xampu e assim vai, tá? agora que eu apliquei aqui em todo o cabelo apliquei um pouquinho aqui na raiz agora eu vou fazer um coque aqui bem no alto e eu vou deixar agindo esse óleo e esse tônico aqui por umas duas horas duas horas e meia e assim que passar eu vou fazer a lavagem com o shampoo já lavei o cabelo hoje eu apliquei o shampoo apenas uma vez e ele já fez aquela limpeza eu gosto bastante desse shampoo porque ele faz aquela limpeza com apenas uma aplicação e ele é um shampoo cremoso não é um shampoo transparente então ele não resseca os fios sabe? mas faz aquela limpeza ao mesmo tempo hidrata o comprimento e agora eu vou aplicar a máscara e ela tem um cheiro maravilhoso a linha toda é bem cheirosa mas eu vou começar desembaraçando aqui o cabelo como vocês sabem eu gosto de aplicar a máscara com o cabelo mais alinhadinho e olha como que ele tá macio o shampoo não resseca em nada e como eu fiz a umectação meu comprimento está super hidratado e agora eu vou fazer a aplicação e ela tem essa corzinha assim creme ela é bem cheirosa tem a consistência boa não é aquela máscara tão consistente mas também não é líquida ela tem a consistência boa não escorrega fácil e ela é aquela máscara que quando a gente aplica ela desliza nos fios aquela máscara que dá aquela nutrição boa mesmo aquela nutrição pesada sabe? a gente sente o cabelo está sendo hidratado o cabelo está sendo nutrido e mesmo ela contendo óleo na composição ela não pesa eu simplesmente amei essa máscara como vocês sabem meu cabelo ama a etapa de nutrição e essa máscara aqui ela é incrível ela desliza dá brilho a gente sente o cabelo sendo tratado o cabelo já vai absorvendo ali todo o produto essa máscara além de nutrir ela dá força para os fios ajuda a diminuir o frizz já apliquei aqui em todo o cabelo eu enluvei bastante vim com o pente também tá? e para ajudar a espalhar o produto melhor, né? para garantir aí que todos os fios estão com produto eu sempre venho com o pente depois eu enluvei bastante e agora eu vou prender aqui fazer um coque baixo vou colocar a minha touca tá? é muito importante você aquecer esse produto no cabelo então coloque aí uma toquinha de banho se você não tiver uma toquinha de alumínio pode ser uma toquinha de banho ou mesmo uma sacolinha aí eu vou deixar ela agindo aqui por 15 minutos depois eu vou enxabar e condicionar o condicionador é o da linha que eu mostrei para vocês tá? é assim que eu condicionar eu volto aqui para a gente finalizar o cabelo a gente pensa numa maciez que tá esse cabelo tá super macio nossa, mesmo molhado a gente já sente aquele tratamento e agora para finalizar eu vou utilizar o creme de pentear da linha e o que eu mais gostei desse creme é que ele é super leve ele é um creme bem levinho então não pesa em nada nos fios além de deixar o cabelo super cheiroso dá um brilho incrível para os fios passar um pouquinho aqui em cima para ajudar a diminuir o frizz agora eu só vou o pentear e vou deixar ele secando naturalmente tá? como vocês sabem eu não utilizo o secador para secar o cabelo é assim que ele tiver todo seco eu volto aqui com o resultado final para vocês e voltei com o resultado da nossa rotina de hoje um cabelo super solto brilhoso gente olha esse brilho cabelo super alinhado hidratado forte resistente tá super brilhoso está solto dá para vocês verem o balanço eu espero que vocês tenham gostado da rotina de hoje porque eu simplesmente amei gente meu cabelo tá muito macio está cheiroso tá com um cheirinho delicioso cheirinho bem gostoso cheiro de cabelo limpo de cabelo hidratado as pontas estão super hidratadas brilhosas cabelo bem cuidado é tudo né eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje da rotina de hoje se você gostou já vai deixando o like se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrita para você não perder nadinha do que eu postar mega beijo e até o próximo vídeo tchau